Pessoal, olha só, muito obrigado a você que está acompanhando esse vídeo nesse momento, você sabe, é muito importante que você dá o seu like e também ajude a propagar cada vez mais o nosso canal. Inscreva-se em nosso canal, muito obrigado a cada um de vocês. Eu estou com... Michael Xavier. Pessoal, o Michael Xavier, para quem não sabe, ele é o nosso cinegrafista aqui da TV Cidade Verde da Banho de Mato Grosso. O Michael foi responsável por capturar imagens de uma matéria realizada aproximadamente há três meses aqui em Cuiabá. Graças a Deus, um vagabundo foi morto. E por esse motivo de ter divulgado essa matéria, nós conseguimos atingir ontem a marca de um milhão de visualizações. É isso mesmo, gente, um milhão de visualizações. Então o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Se vocês ainda não assistiram essa reportagem, ela está no rodapé do link aí para você assistir. Eu peço encarecidamente, curta, compartilhe e também se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante para nós. Muito obrigado a cada um de vocês. Um abraço! Obrigado. 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 Obrigado.